Se o mundo como você conhece acabasse hoje, o que você faria? Tentaria fugir com a sua família? Se isolaria ao máximo possível? Procuraria esperança em outro lugar ou viraria parte da ameaça? Porque a pior parte da ruína do mundo não é sobre quem se foi, mas sobre aqueles que ficaram, aqueles que precisam lidar com as perdas e aprender a viver sob essa nova realidade. E querendo ou não, cada um tem seu próprio apocalipse. A gente pode até se enganar pelo tempo que for, criarmos esperanças nas menores coisas, mas no final tudo se resume a uma única pergunta. Até onde a sua sobrevivência é mais importante que a minha? E aí, seres humanos e outras criaturas sensentes, eu sou o Lucas, você está no Café do Overdrive, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um dos jogos mais marcantes que eu já joguei, que eu conheço, The Last of Us. E se você estiver ouvindo o meu ventilador aqui atrás, vai ter que ouvir, está muito calor. Quando eu vi o primeiro trailer desse jogo lá em 2013, ele sozinho foi toda a motivação que eu precisava para comprar um Play 3. Eu lembro de ter juntado uma grana e ido no shopping mais perto de casa de fusão, voltando com um console e uma cópia do jogo nas costas, extremamente hypado para ligar aquele videogame na minha TV de tubo e vivenciar aquela narrativa que me parecia incrível. Que poderia ser melhor ainda se eu conseguisse ler qualquer coisa que estava escrita na tela, porque a minha TV de tubo na época não tinha resolução suficiente para renderizar as letrinhas do menu da legenda, então eu zerei o jogo igualzinho você instalando o Baidu no seu PC. E essa imagem aqui eu capturei diretamente no meu Playstation 3 só para fazer esse vídeo e... Bom, parece que algumas coisas não mudam. Por falar nisso, eu literalmente joguei as três versões do jogo só para fazer essa review, então dá aquela forcinha, né? Deixa um like, compartilha o vídeo, mostra para alguém que não conhece o jogo, que só conhece a série ou vice-versa. Enfim, ajuda nós aí e bora continuar com o vídeo. Mas esse foi um jogo que atravessou três gerações de consoles e graças a isso eu pude degustar o título três vezes no Playstation 3, uma na TV de tubo, outra na LCD e uma última na Smart TV jogando no meu New Game Plus. Depois eu zerei a versão remasterizada duas vezes no Play 4 e mais uma vez com esse pseudo remake do Play 5, que inclusive é a versão que eu utilizei para fazer essa review. E quando lançar a versão em VR para o Playstation 6, provavelmente eu vou zerar de novo também. Bora, bora! Então a gente pode dizer que eu estava só esperando a oportunidade certa para falar a respeito desse jogo que eu praticamente conheço de core. E é engraçado como a gente vê a mesma coisa de maneiras diferentes com o passar do tempo. A primeira vez que eu zerei eu tinha uns 18 para 19 anos e aquela cena do começo na qual o Joel acaba perdendo a filha teve um impacto, mas ainda assim era um impacto mais narrativo. Eu encarei aquilo exclusivamente como desenvolvimento de personagem e foda-se, eu quero é meter bala nos outros agora. Dessa vez, 10 anos e uma pandemia depois, essa mesma cena simplesmente bate de um jeito diferente. A gente se pega pensando em como uma perda dessas é complicada, como isso afeta a mente de alguém. E o próprio mundo do jogo acaba tendo um novo impacto, um novo significado quando a gente joga com essa maturidade diferente. Há 10 anos atrás esses caras eram só inimigos no meu caminho. Hoje eles são pessoas que querem sobreviver tanto quanto qualquer um. E por mais que o combate do gaming seja sensacional, a gente acaba se questionando se realmente dá para justificar nossos atos durante a narrativa. Ou seja, a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais chato. Puta que pariu! Inclusive, essa pegada de mostrar os inimigos como pessoas, como nós, né? Humanizá-los mais perante a narrativa e até mesmo os jogadores foi uma coisa muito bem feita lá no The Last of Us 2. Foi bem mais aprofundada lá também. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, começando pelo óbvio, O que a versão de Play 5 tem a mais ou melhor do que a versão de Play 4 ou de Play 3? Luzinha rosa. Tá, não é só isso. Tem a direção artística que puxou os tons e pôres do The Last of Us Part 2, a fim de dar um visual mais realista e, em certas partes, até mais melancólico para o jogo. Algumas melhorias em texturas e animações, principalmente no que tange as expressões faciais dos personagens. Melhorias no comportamento dos NPCs, especialmente em termos de inclusão, porque claramente eles recrutaram um caçador cego aqui. E também teve algumas melhorias na imersão, como a adição daquele esquema dos gatilhos do Play 5, que oferecem resistências diferentes de acordo com a arma que você está usando. Então, apertar o gatilho da pistola requer menos esforço que apertar o gatilho da escopeta, por exemplo. E essa foi uma inclusão que eu achei bem legal, além das vibrações sutis no controle quando você está na água ou que aumentam e diminuem quando um caminhão passa do seu lado ou coisa do tipo. São pequenas coisas, pequenos detalhes, mas que acabam angariando bastante valor na sua experiência, principalmente no que tange imersão. E somando tudo isso, o jogo é tão realista que dá para ver os NPCs mortos fazendo a transição para espírito ao vivo. Por isso, se você está pensando se a versão de Play 5 vale a pena, eu diria que depende. Se você gosta do game tanto quanto eu e está procurando uma experiência relativamente renovada de algo que você já conhece, só jogou a versão de Play 3 ou nunca jogou The Last of Us, e claro, tem a oportunidade de pegar no Play 5, aí eu recomendo. Agora, se você já jogou a versão remasterizada lá do Play 4 e tal, e está querendo alguma coisa mais inovadora que seja realmente diferente, sei lá, que traga novos níveis, sei lá, mudanças significativas mesmo na narrativa e no gameplay, aí deixa quieto. Ainda bem que você perguntou, achei que eu tinha gravado 15 horas de jogo à toa. The Last of Us é um jogo de ação em terceira pessoa com foco e narrativa que mescla stealth e combate visceral com elementos bem leves de survival horror, que servem mais para dar aquela ambientada bacana em alguns cenários. E aqui vale o adendo de que, mesmo com essa pegada de apocalipse zumbi, o jogo não é nem de longe de terror. Existem algumas partes que são mais tensas e puxam mais para esse lado, como a cena em que o Joel cai no fosso do elevador e precisa achar um caminho de volta até a Ellie, e uma outra super tensa que te obriga a lutar com vários inimigos no local escuro pra caramba, com criaturas te atacando de todos os lados, mas essas partes não são tão proeminentes quanto alguns podem querer, e a maioria dos encontros são bem focados na ação. transmitindo a tensão dos acontecimentos através do sempre presente perigo de morte e não necessariamente da suposição da mesma, sendo diferente daquele medo que você sente em jogos como Resident Evil e outros parecidos. Aqui as coisas são bem explícitas, às vezes até demais. Sim, tem pedaço do cara caindo do teto, o que nos leva ao combate. Como eu falei, o jogo mistura stealth com ação, mas deixa você lidar com os combates da maneira que quiser. Então você pode optar por ser sorrateiro a maior parte do tempo, eliminando seus inimigos com execuções silenciosas, distrações e tiros de arco e flecha, ou simplesmente meter chumbo em geral, causando a maior destruição possível pelo caminho. Ambas as modalidades são extremamente satisfatórias, mas eu admito que nada supera a porradaria franca desse jogo. E convenhamos, no mundo onde existe mais munição do que fita crepe, a gente sabe que o stealth é completamente opcional. A única ressalva é com as criaturas mais poderosas, tipo os clickers e os bloaters, que te matam com apenas um golpe assim que chegam perto de você. O bloater não é muito comum durante o jogo, funcionando mais ou menos como um mini-boss que aparece de vez em quando lá do meio pro final, jogando uma espécie de bomba de esporos e sendo super resistente, te obrigando a gastar toda aquela munição que você tava guardando pros créditos do jogo. E os clickers são bem mais comuns e também te matam com apenas um agarrão, mas são igualmente tranquilos de se matar, desde que você mantenha uma distância segura ou distraia eles com uma tijolada na cara. Também dá pra matar eles no soco caso você já tenha causado um certo dano, mas é um tanto antigênico, né? Então com essas criaturas ou você vai pelo stealth ou vai bem preparado, principalmente quando eles estão em grupos maiores. E assim o jogo progride, com você lutando contra grupos humanos e infectados em diversos cenários com muita liberdade de escolha, pra você, inclusive, alternar entre stealth e combate ativo durante o mesmo encontro, garantindo muita ação e uma das animações de luta mais brutais e viscerais que eu conheço, e que com certeza são um dos pontos mais fortes de toda a experiência. Inclusive, se você gostou do que você viu nessa parte, é muito provável que pelo menos o gameplay do jogo vai te agradar bastante, porque isso aqui é o que você vai fazer durante 90% das 15 horas de duração dele. Os outros 10%, tirando a parte narrativa, se dividem em exploração, crafting e upgrades, e os dois últimos dependem bastante do primeiro. Cada etapa do jogo funciona mais ou menos como uma arena bem grande, então são prédios com várias salas, bairros e ruas inteiras, permitindo que você se mova e aborde seus inimigos através dos mais variados caminhos e maneiras. E aí, vira e mexe, a ação do jogo é interrompida por momentos mais tranquilos, que são quase que exclusivamente dedicados à exploração e interação entre os personagens. Nesses momentos, você vai ter diferentes opções de diálogo entre eles, diversos colecionáveis para encontrar, como as medalhas dos vagalumes e os gibis da Ellie, e vários outros recursos que atuam diretamente no seu sistema de crafting e upgrades. Cada bomba, molotov e até mesmo faca, precisa de uma determinada quantidade de materiais específicos para serem criados, e você pode achá-los espalhados pelo mapa, junto a munições e peças de melhoria. Então, enquanto uns você vai usar para criar seus armamentos, por assim dizer, outros serão utilizados nas bancadas de upgrade para melhorar o status das suas armas. E uma coisa que você sempre vai querer ter com você é uma faca. Porque elas abrem muitas portas. Que? Elas literalmente abrem portas. E antes que eu me esqueça, também existem alguns cofres escondidos pelos mapas que você pode abrir com senhas que geralmente são obtidas em documentos espalhados pela fase. Esse é um detalhe bem legal, principalmente para quem curte exploração e esse tipo de descoberta mais orgânica e até mesmo manual. Outra coisa que vale ressaltar é que cada melhoria das suas armas depende do nível das suas ferramentas. São cinco níveis diferentes de ferramentas e você as melhora encontrando essas caixas pelos cenários. No começo elas ficam mais expostas, é bem mais fácil de achar, até mesmo para você saber que elas existem. Mas depois do nível 2 ou 3, se eu não me engano, você vai ter que explorar um pouquinho para encontrá-las. E o mesmo vale para os manuais, que são esses livrinhos aí que melhoram alguns status passivos do seu personagem, como a área de ação do Molotov e a durabilidade da faca e das suas armas corpo a corpo. Mas nenhum deles explica como que ler um livro deixa um pau mais duro. Péssima escolha de palavras. Falando diretamente das armas, elas variam de um revolver 38 e um arco e flecha, a uma escopeta, um rifle de caça e um fucking lança-chamas. Também rola uma M16 na última fase do jogo, mas assim que tu puxa o gatilho, o Joe adquire Parkinson na hora, então não vale muito a pena. Sem contar que boa parte do jogo tu vai sair na mão com os caras, tendo a opção entre bastões, pedaços de madeira, canos e machados, que inclusive podem ser melhorados para causar ainda mais dano nos seus inimigos, matando-os com apenas um hit. Lembrando que isso não funciona no Baiacu. E com melhorar, eu quero dizer que você amarra dois tecos de tesouro na lateral de um cano de aço e senta o cacete na nuca de alguém. Ah, e eu quase esqueci, tu pode tomar uns remedinhos suspeitos para melhorar algumas habilidades. E é isso mesmo, não me pergunte a procedência. Desta feita, o jogo tem seis dificuldades diferentes e pelo menos na normal, os recursos são bem abundantes depois de umas quatro horas de jogo. Porque até lá, para eu conseguir uma faca era só por intervenção divina. Literalmente. Depois disso, eu tinha tanta arma na mochila que eu me sentia no GTA. Se acabasse a munição de uma, era só puxar a próxima. Tá, então The Last of Us é um jogo extremamente bem executado, que atua sobre uma premissa que não é novidade para ninguém, mas entrega um gameplay tão bom que se torna surpreendentemente satisfatório e imersivo. Mas e a história? É boa? Muito boa? Não. Mas boa o suficiente para você pensar Hum, até que daria um bom filme. Ou uma boa série, no caso. Em resumo, e aqui fica o seu aviso de spoiler, a história gira em torno do Joel e da Ellie, enquanto eles basicamente, sei lá, atravessam um país inteiro, eles percorrem quilômetros e quilômetros, até um hospital onde um grupo chamado Vagalume está reunido. Tá, mas pra quê? Bom, esse fim do mundo foi criado por um fungo de uma espécie conhecida como Cordyceps, que é exatamente aquele que controla a mente das formigas no mundo real, sabe? Aqui no jogo, ele meio que evoluiu e passou a contaminar e controlar mentes de humanos também. Inclusive, o Cordyceps, além de real, existe aqui no Brasil. Então, pode ficar com medinho agora. E a narrativa principal não se prende muito em como tudo isso aconteceu, mas existem vários documentos e relatos que você encontra explorando os mapas que trabalham essa questão mais a fundo para os gamers mais curiosos. Enfim, o povo ficou doido meio que de um dia para o outro, o geral virou essa espécie de zumbi, a mordida e o sangue deles é infeccioso, também dá para comer uns Cordyceps ali se você andar no meio dos esporos, e quem está infectado há muito tempo vira essas couve-flor aqui. Depois de uma introdução de mais ou menos duas horas, o Joel assume para si a responsabilidade de levar a Ellie até os vagalumes, porque ela é, aparentemente, a única pessoa imune disponível em todos os 110 GB de jogo, e por isso, essa organização poderia estudá-la a fim de criar uma cura, uma vacina para o restante do mundo. No caminho, eles encontram velhos aliados, novos colegas que não duram muito tempo, e passam por diversos perigos que servem não apenas para gerar conteúdo para o jogo, mas também aprofundar o world building do título e as relações entre os personagens, principalmente no que tange os dois protagonistas. Nesse ponto, vale lembrar a situação do Joel, que logo no começo do jogo e da dita epidemia de Cordyceps, acaba perdendo sua filha tragicamente. Ou seja, a gente tem aquela clássica narrativa do cara amargurado, meio friozão, que encontra em outro personagem uma esperança para si, que no caso, também é para o mundo. Conforme a narrativa se estende, esse laço fica cada vez mais forte, e também fica claro o carinho e a consideração entre os dois, mais ou menos como uma estrutura de relação de pai e filha mesmo. Ah, entendi. Então, aí eles chegam no hospital, acham a cura para a humanidade, e tudo fica maravilhosamente bem. Que bonito! Você já ouviu falar de Delastobas 2? Fato é que eles realmente chegam no hospital, e a cura é sim possível, mas para isso eles precisam fazer uma espécie de engenharia reversa no Cordyceps, que no caso está atrelado ao cérebro da Ellie. Já pegou a vibe, né? Depois de tudo isso, e basicamente quatro estações de fortalecimento dos laços entre os dois, o Joe precisaria deixar a Ellie morrer para que o resto da humanidade tivesse uma chance de viver. E aí... Eita, desculpa, com licença. É que me mandaram aqui para dar uma notícia para vocês. A boa notícia é que vai ter Delastobas 2. A má notícia é que... A gente faz a língua no hospital, finaliza a Marlene, que é a líder dos vagalumes, e foge com a Ellie, dizendo que a cura não existe, e que eles deixaram essa história de lado. E você pode até pensar... Ah, a história nem é tão foda assim. E até que é verdade. É que a maior qualidade da narrativa do game está no seu desenvolvimento e não na sua proposta. Tem toda aquela dualidade de éramos nós ou eles, né? Tipo, ah, eu tenho que matar, senão eles vão me matar. Mas, ao mesmo tempo, nada é 100% justificado ou justificável. O Joe mesmo não é um herói, nunca foi um herói, ele é só um cara tentando sobreviver, basicamente, a qualquer custo. Então, ele já fez muitas coisas erradas, digamos assim, num ponto de vista moral e ético. Já atacou inocentes, né? Que naquela parte que a Ellie pergunta pra ele. Então, ele nunca foi um herói. É só um cara que está tentando sobreviver e, mais tarde, tentando proteger a todo custo o único motivo que ele tem agora pra viver. E sobreviver e viver são coisas bem diferentes. A narrativa de The Last of Us é extremamente humana e brutal, completamente sem censuras e melancólica como poucas obras que retratam a queda da humanidade dentro desse gênero. Ela é, muitas vezes, intimista e joga na sua cara o que muitas pessoas tiveram que fazer pra poupar a si mesmo e até as suas famílias do pior. Como nessa parte que você encontra uma escrita no chão dizendo eles não sofreram. E, logo ao lado, algumas crianças cobertas por um mençol e algumas manchas de sangue que, provavelmente, seriam devoradas por infectados ainda vivas se o adulto responsável não tivesse... Bom, você entendeu. A gente vê as coisas mais ou menos de uma perspectiva única mas se você explorar existem várias histórias e várias famílias perdidas nesse mundo junto com o Joel com a Annie e todos os outros. E muitas delas você pega de trás pra frente conhecido como essas pessoas acabaram antes de chegar num certo início inocente e até mesmo razoavelmente esperançoso. A narrativa tem essa lente cinza em cima de tudo que impede a existência de qualquer conceito preto no branco do tipo de coisa que a gente sabe que não tá certo mas será que iríamos agir de maneira diferente se estivéssemos na mesma situação? E tem uma parte praticamente no terceiro ato do jogo que acontece quando somos capturados pelo David e o seu bando e ele questiona sobre a validade dos nossos atos perante a justificativa da sobrevivência. E mesmo que esse cara seja uma pessoa horrível que tem um açougue de carne humana e vários probleminhas na cabeça ele ainda tem razão e por isso eu vou deduzir uma facada da punição dele no final do capítulo. Viu só? Justíssimo. Piadas à parte é por isso que eu acredito que a narrativa do game é muito boa. Ela aborda temas que nos fazem pensar e muitas vezes isso por si só já nos deixa imersos na história cheio de questionamentos e dúvidas. E aí a gente pode até falar ah eu teria feito a coisa certa deixado a Ellie lá no hospital indo embora e curado a humanidade mas aí eu te pergunto teria mesmo? E agora eu abro um espaço pra eu dar o meu próprio pitaco na série de The Last of Us que lançou lá na HBO Max e essa parte do vídeo não tem nem roteiro então pode ficar ok ou muito ruim provavelmente a última opção mas é óbvio que eu não vou julgar a série inteira porque só lançou o primeiro episódio durante a gravação desse vídeo e não tem como a gente julgar um trabalho de nove episódios só pelo primeiro. E eu não quero que esse vídeo fique muito longo então eu vou focar em três partes cruciais pra fazer meu ponto claro aqui pra vocês entenderem a preocupação que eu tenho com o desenvolvimento do roteiro da narrativa dentro da proposta que a série tá trazendo. Ai Lúcia todo mundo tá falando que é bom que é incrível você é do contra vai falar que é ruim não não é ruim inclusive é muito bom o primeiro episódio ali como uma parte introdutória né ele é um episódio mais lento ou um slow burn mas ele introduz bem os personagens o contexto daquilo inverso inclusive faz isso de uma maneira mais aprofundada até que o próprio jogo mesmo. Ele é um prólogo muito mais complexo do que o jogo em si que perde mais tempo pra estabelecer alguns relacionamentos e explicar algumas coisas que no jogo simplesmente ficam subentendidas e fodas. Enfim pra deixar claro não tô falando que o primeiro episódio foi ruim eu gostei bastante dele como uma parte introdutória da narrativa achei um pouco lento um pouco parado mas serve pra introduzir temos aí oito episódios mais oito horas pra que tenha ação e coisas diferentes acontecendo contudo essa parte toda que eu falei sobre a narrativa do game sobre a questão da dualidade que não tem um certo um errado é tudo cinza tudo depende do contexto e muitas vezes o próprio contexto não tem como você ficar justificando e tudo mais na série eu já percebi uma movimentação um pouco diferente em relação a isso e aí que entra os três pontos que eu quero deixar claro começando aí mais ou menos de trás pra frente no final do primeiro episódio quando o Joel é rendido lá pelo soldado que tá quando eles estão saindo da zona segura lá da zona de quarentena sei lá que tá ele a Tess e a Ellie eles rendem e veem que a Ellie tá infectada e tal no jogo a Ellie faz igualzinho lá na série dá a facada na perna do cara o Joel já avança a Tess já mata o outro maluco lá a outra mina o Joel já avança no cara mata o maluco também ou seja uma coisa mais fria mais sabe calculista direto ao ponto praticidade matei já era ou seja você já vê que o Joel não é aquela coisa tipo um cara inocentinho um cara bobão bobinho que só reage ele também tem aquela maldade ele também tem aquela intenção de machucar na série quando ele é rendido ele trava fica de boa fica meio que bosta e aí quando o cara bate a lanterna ele tem meio que um PTSD dá um flashback de trauma nele com a filha e aí ele avança pro cara meio que num surto então assim a série quer deixar claro como ele tem sentimentos ele é um cara traumatizado ainda não sei o que e fica naquela coisa no ar tipo ah ele não fez isso porque ele tava querendo porque ele queria machucar o cara ele queria se livrar logo daquilo não ele fez porque deu um flashback puxou no trauma deu gatilho e aí ele ficou agressivo justificado não é porque ele tinha intenção é porque ele tem trauma dá pra entender vai ficar um pouco mais claro aí a gente volta alguns momentos na série no jogo eles que matam o Robert de um jeito bem frio ainda por sinal a Tess vai lá mete uma porrada na perna dele mete uma bala na cara do maluco tudo bem que não é o Joel que faz isso mas você percebe que também ele não tá nem aí né tipo ah acontece dane-se e a Tess é uma pessoa mais fria mais matadora mas assassina já também não tem muito disso ali na série né eles já chegam o Robert já foi lá morto pelos vagalumes sei lá já foi atacado ele morre depois então não mostra mais uma vez a frieza dos personagens não mostra mais uma vez essa intenção de machucar essa maldade que eles tem dentro deles que é um pré-requisito pra sobreviver nesse mundo que eles sobrevivem que é brutal cruel hostil e aí a gente volta mais um pouco lá naquela parte onde você vê o Joel vendendo droga pro soldado e o soldado fala ah você sabe que eu poderia simplesmente atirar em você e dane-se né tipo atirar em você e já era enfim essa parte é muito importante você fazer um link super consciente com o final do episódio porque lá no começo ele fala ah poderia atirar em você e já era fica meio por isso tipo assim ah não é coisa boa então quer dizer que ele pode matar qualquer um e dane-se porque ele é soldado e tal fica aquela coisa na sua cabeça ah poderia atirar e já era então ah você é bonzão você é foda tá ligado cuzão eu podia só te dar um tiro é e depois ia fazer o que e no final é exatamente esse soldado que aborda o Joel quando eles estão saindo da zona de quarentena ou seja fica mais perto ainda de se justificar o ato né tipo ah é aquele soldado que falou que poderia matar ele sem problema nenhum e o Joel só tá se defendendo aqui agora porque o cara ia matar ele de qualquer jeito e aí o que eu quero dizer com tudo isso fica perceptível que pra que a série corra bem pra que você se identifique com os personagens pra que eles sejam mais carismáticos pra que você tenha pra quem torcer eles estão literalmente dando uma abaixada nesse lado mais agressivo mais cruel deles sabe estão tirando um pouco dessa maldade justificando em subtextos tipo ah é trauma ele tá só se defendendo o outro cara já meio que ameaçou ele e tal coisa boa também então você começa a ver que eles estão meio que te guiando pra que você goste do personagem colocando ele numa posição de herói onde não necessariamente ele deveria estar e eu não tô falando que isso é uma coisa ruim pra série até porque muita gente não conhece o jogo só tá afim de ver a série pra se distrair e tudo mais e essa simplificação dos contextos essa simplificação da proposta original de The Last of Us ela não é exatamente ruim até inclusive eu acho que ela é mais propícia ela é mais fácil pra um público geral é um público mais massificado digerir você dar um herói pro seu espectador torcer você falar esse cara aqui tá certo independente do que ele faz ele ainda é bonzinho sabe aquela coisa no jogo não tem disso é tipo assim você tá certo você tá errado é você que tá fazendo aí você que tá matando os caras o seu personagem também já não é coisa boa porque ele faz as coisas não tá falando que ele não tem justificativas mas as justificativas são dele assim como todos os outros também tem as próprias justificativas pra fazer aquilo que fazem enquanto na série é o contrário a própria série já te dá desculpinhas ela já te dá justificativas pras coisas acontecerem e isso pra mim agride um pouco afeta negativamente a catarse da história de The Last of Us o momento catártico principalmente no final de você falar assim puta eu faria isso não faria será que tá certo será que tá errado você percebe que ela tá guiando pro negócio que é tipo assim o certo é isso aqui é isso aqui então afeta a catarse afeta a reflexão que você pode ter e isso afeta muito o core da narrativa então pra mim se continuar nessa maneira nessa toada o que parece que vai continuar não tô falando que vai ser porque a gente só viu o primeiro episódio até então mas se continuar assim é bem nítido que a série vai guiar pra colocá-lo numa posição de herói de cara bonzinho que tá certo torce pelo que é isso mesmo sem que você precise refletir se aquilo tá certo se aquilo tá errado não vai ter essa catarse não vai ter essa dualidade eu não gostaria que fosse assim eu gosto dessa narrativa mais reflexiva que você pode pensar você pode julgar tipo será que eu faria isso será que eu não faria tá certo errado moral ética enfim mas também acredito que essa simplificação dos subtextos e dos contextos ela que nem eu disse pode apelar pra massas muito maiores porque é uma coisa mais simples de gerir mais fácil de entender e mais fácil inclusive de ser consumido por uma geração de espectadores que não gosta muito de pensar enfim conclusões do primeiro episódio da série não achei que foi ruim inclusive achei que foi uma ótima introdução eu só realmente notei sinais de que pode seguir por um caminho que não me agradaria de ver acontecendo né se for realmente essa coisa de esse é o caminho tá isso aqui tá certo eu acho que isso sim vai contra a proposta da narrativa principal de The Last of Us dessa dualidade de sobreviver por sobreviver se tá certo se tá errado matar assim ou não enfim não gostaria que fosse só uma coisa tipo assim torce pra esse cara que ele tá certo independente de tudo temos justificativas pra tudo que ele faz vamos ver o que acontece e vamos continuar com o vídeo porque eu acho que já tô me repetindo por aqui calma que o vídeo não acabou ainda não porque por mais foda que o jogo seja e eu não retiro nenhum dos meus elogios aqui eu gostaria de saber porque em pleno ano de 2022 que é o ano de lançamento desse remake do play 5 os cara ainda tão usando o google tradutor pra fazer legenda em português sem brincadeira várias vezes a legenda não tem nada a ver com o que eles tão falando aqui o Tommy pergunta o que aconteceu e o Joel responde later que em inglês significa algo do tipo depois mais tarde e como é que ficou na legenda later nessa outra parte até se fala shut it ou seja shut it no sentido de fecharmos a porta e a legenda shut it mas a pior de todas é quando o Joel tá falando pra ele dá cobertura pra ele numa certa parte lá do jogo e ele diz faça cada tiro valer a pena e finaliza com yeah tipo beleza você entendeu tá ligado e a legenda faz ele parecer um velho com demência que acabou de esquecer o que ele falou faz um segundo tá semel carai eu peguei três exemplos aleatórios aqui mas isso acontece várias vezes durante o gameplay óbvio que não é aquela coisa gritante extremamente ruim mas se você tá prestando atenção no que os caras tão falando e tá vendo a legenda e você tem um entendimento ali de inglês cada hora que aparece você repara e você fala por que cara puta merda e um negócio que me tirou do ser um pouquinho é peraí deixa eu passar a moça por favor na boa sai da minha frente é tem hora que os NPCs simplesmente não saem do seu caminho e aí tu fica nessa não pode agredir criança né ah não beleza vou pegar mais leve sim pelo menos enquanto esses detalhes passaram batido o jogo tem extrema atenção em outros pontos como nessa parte que ele espera você ficar de costas pra pegar um boneco que o molequinho queria levar com ele e o irmão dele acabou não deixando entregando pro rapazinho mais tarde e até mesmo esse Playstation 3 esquecido dentro de um quarto e a banda The Bash já que não deu pra licenciar o The Clash é uma coisa que muito jogo nem perderia tempo fazendo então ponto positivo pela dedicação mas eu gostaria que as minhas granadas funcionassem melhor da próxima vez pode ser? Nushka você disse que jogou as três versões pra fazer esse vídeo mas cadê o remaster do Playstation 4? calma a voz do abismo então você lembra quando The Last of Us tinha o modo multiplayer? pois é eu tentei ser o mais clássico possível os servidores da versão de PS3 estão offline desde o último login de Jesus então o mais perto disso é o multiplayer da versão de Play 4 e eu acredito que o lançamento da série tenha tido certa influência sobre isso porque tem bastante gente jogando agora e esse cara aqui que tá logado desde 2013 a proposta do Factions é razoavelmente simples você escolhe o seu time e participa de batalhas PVP em três modos diferentes que em via de regra sempre acabam com alguém morrendo e é engraçado que eu vejo nesse PVP uma espécie de Warzone pré-histórico tem toda a base dele aqui você começa com seu time procura por recursos pra criar granadas molotovs medkits e coisas do tipo e já vem do lobby com o loadout customizado ou pré-definido selecionado já com sua arma primária secundária e seus perks e todo o loot que você pega nas fases é voltado pros seus itens táticos as kills também dão recursos e com eles você pode comprar mais munição que é uma coisa extremamente escassa nesse modo melhorias pra sua arma e proteção pro seu personagem aí se tu tira essa camada do jogo ele é um PVP deathmatch em terceira pessoa ainda existem várias animações de execução diferentes mas pra quem tá no level 0 não tem regalia vai ter que ser na mão mesmo e você libera itens pra customizar a aparência do seu personagem conforme completa as partidas e adquire mais pontos particularmente eu acho que ele tem um gameplay bem legal com uma pegada mais estratégica que valoriza o seu timing e posicionamento mas os caras demoram muito pra morrer sério tipo tem horas que você gasta 5, 6 balas de fuzil em um inimigo só e ainda dá pra reanimar o cara quem que esse porra é o 50 cent? fora das partidas existe um subjogo de gerenciamento no qual você precisa manter seu acampamento saudável por assim dizer e até onde eu sei ele não interfere em nada a não ser fornecer algumas missões pra você cumprir durante as partidas e dar uma impressão de profundidade pros resultados das suas vitórias e derrotas esse negócio era bem mais legal na época do play 3 diga-se de passagem porque ele conectava com seu facebook e os membros do seu acampamento eram seus amigos da plataforma e aí tinha uns que eu fazia questão de deixar morrer inclusive uma das coisas que eu sinto falta da época do play 3 que não foi passada pro remake do play 5 é esse botãozinho no meio do combate que habilitava uma esquiva mais ou menos como um contra-ataque quando você tava no mano a mano não foi passada pras outras versões é um botãozinho legal uma animação da hora uma opção diferente no combate que não fez exatamente falta mas eu gostava saudades do triângulo hein chegamos no final do vídeo caso você ainda não tenha percebido eu realmente gosto pra caramba desse jogo ele tá aí no meu top 5 junto com kingdom hearts e outros jogos que eu não vou falar e se eu realmente fosse citar cada detalhe cada parte que eu acho foda cada coisinha que eu vejo ali e falo nossa vale a pena citar esse vídeo aqui vai ter sei lá duas três horas de duração e ele já tá grande o suficiente então fica aqui a minha recomendação pra quem curtiu a série tá curtindo a série sei lá se você já viu ou não depende de quando você ver esse vídeo ou então se você quer uma experiência realmente imersiva com foco e narrativa mas que tem bastante ação e que nem eu falei um dos combates mais brutais viscerais muito bem feitos com animações realmente bruta mesmo pancada sabe então se você tá fazendo um jogo bom um jogo de tiro em terceira pessoa com um pouquinho de stealth um pouquinho de survival bom vale como jogo se você gostou da série quer ver uma experiência mais única mais sua da série joga o jogo também que é bem legal então recomendo vocês terem a experiência de The Last of Us tá seja no play 3 no play 4 no play 5 enfim joguem se vocês puderem claro e agora me resta desejar aquele abraço apertado a todos vocês desculpa eu queria usar esse insert em algum lugar e por esse vídeo é só espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e como sempre fiquem com Deus e eu sou o Lucas vocês têm nunca vindo overdrive e a gente se vê numa próxima e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri